Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssio Suete e ontem eu dei a notícia de que o Andrés Pereira poderia ficar no Flamengo a pedido do Paulo Souza, mas parece que a história é diferente. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, porque essa curtida no início do vídeo é relevante. Compartilhar, porque o seu compartilhamento também leva a palavra para outras pessoas. E se inscrever no canal, e o comentário abaixo é muito importante também. Também embaixo, se você quiser ajudar, tem o Pix, meu Pix, se você puder abrir a descrição, se você quiser ajudar esse projeto aqui, é muito relevante. Vamos lá, a exclusiva do Vene Casagrande. Ele fala o seguinte, empresário de Andrés Pereira garante que o volante não ficará no Flamengo. Vai pela Europa. Jogador pertence ao Manchester United e está emprestado para o Rubro Negro até dia 30 de junho. Mas mesmo depois de um acordo para a compra em fevereiro, a saída é iminente. Assim gente, como vocês podem ver, o Andrés Pereira tem uma história um pouco polêmica com o Flamengo. O Andrés Pereira, eu vou apresentar o histórico aqui, que ele falhou no final. Assim, o maior coisa que mudou, porque estava tudo certo para que o Flamengo ficasse com o Andrés Pereira. Aí o que acontece? Ele falhou no final da Libertadores. Aí mudou toda a perspectiva. Porque se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, a história poderia ser diferente. Mas o Flamengo, por causa de um erro do jogador, perdeu o final da Libertadores. Mas, para ser sincero, eu acho que o Andrés Pereira é um bom jogador. Já demonstrou que é um bom jogador. Demonstrou no jogo passado e em alguns jogos no ano passado, quando ele tinha a confiança. Só que depois que ele perdeu essa confiança, me parece que ele entrou num momento ruim. E não conseguiu mostrar o bom jogador que ele é. Ele fez gol de falta, gol que o Flamengo fazia há tempo que não fazia, mas não demonstrou. Por mais que o técnico queira ficar, para o Flamengo, às vezes, é muito caro ficar com o jogador por 10 milhões. 70% do jogador, então, é muito caro para o Flamengo. Aí, aqui na matéria do Vendê Casagrande, ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó. É, aqui. É, Vendê Casagrande, ó. Andrés Pereira vive os últimos 30 dias de Flamengo. Pelo menos, foi o que garantiu o principal representante do volante em contato com a reportagem do Jornal Dia. Aqui, a matéria do Vendê Casagrande vai para a Europa. Garantiu Giuliano Bertolucci, agente do atleta. Com o contrato de empléstimo até dia 30 de junho, Andrés, portanto, irá retornar ao Manchester United, clube com o qual tem vínculo até junho de 2023. O Flamengo chegou a ter um acordo com o clube inglês em fevereiro para adquirir 75% dos direitos econômicos do atleta por 10,5 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais na contação atual. Porém, o Rubro Negro desistiu e não assinou a documentação. Quando, assim, vou falar sério, hoje um clube correto, quando tem um acordo de boca, a gente pode até desconfiar, tem que ter um contrato assinado, né? Porque, se não tem um contrato assinado, fica complicado manter. Tudo bem que tem clube que mantém ali a parada. Eu achei que o Flamengo iria contratar o Andrés porque tinha esse acordo fechado. Mas, né, os últimos resultados, o atleta, que em fevereiro foi uma situação, o atleta no Campeonato Carioca não mostrou aquilo que veio, que o valor, que valia a pena pagar esse valor, né? Então, fica complicado, né? Porque o Flamengo pagar esse valor para o Andrés. E, também, para ele, todo outro jovem atleta sonha em jogar na Europa. Ele, que é belga-brasileiro, assim, jogar na Europa não é ruim. Jogar no Manchester United, que é um time, tudo bem, que é um time que, nos momentos agora, não está tão bem assim. Mas, ele pode fazer a mudança lá. Infelizmente, assim, infelizmente, o Flamengo vai deixar o jogador sair. Acho que é o... Esqueci o nome do jogador que o Flamengo vai lá no Lyon. Eu tenho que até pegar. Mas, o Flamengo vai trazer o Vidal e vai trazer o jogador lá do Lyon. Esqueci o nome dele. Que vai vir para o Flamengo. Esqueci. Me deu branco agora. E o que acontece? Vai trazer um jogador de 35 e um jogador de 30 anos. O Andrés Pereira tem muita caixa, muito a evoluir, porque é um jogador jovem. Um jogador que ainda tem muito a desenvolver. Mostrou já que é um bom jogador. Mas, infelizmente, não deu a química com o Flamengo. Não deu. E ele vai voltar para o Manchester United. Eu falo, infelizmente, porque eu acredito, sim, que é um jogador de grandes qualidades. É um jogador que é útil nesse calendário louco que a gente tem. Mas, no momento, o Flamengo optou por não, segundo o Vene Casagrande, optou por não estender, não contratar o Andrés Pereira. Então, isso. Eu trouxe ontem falando sobre esse assunto. E hoje vem a confirmação do atleta, do empresário do atleta, que o Andrés Pereira não ficará no Flamengo. É isso, gente. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo deveria contratar o Andrés Pereira? Vocês acham que o Flamengo está perdendo a oportunidade de ter um grande jogador no seu time? Gosto muito de ouvir a sua opinião. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado se você curtiu no início. Se você não curtiu e chegou até aqui, curte aí, me ajuda aí. Abaixa aí, assina aí o canal no botão vermelho. E tem o meu Pix aí abaixo se você quiser me ajudar e tudo. Ajudando nesse projeto aqui é muito importante. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo de horas aqui para vocês.